O governo municipal de Tejo Soca, aproveita o retinho, um novo tempo para todos. Quero agora convidar, Zé, para fazê-los da palavra, nesse momento de agradecimento também, quero convidar a viúva do senhor Elinardo Martins da Silva. Convido ao microfone, a senhora Fátima Bezerra. Eu queria só cumprimentar o prefeito Brito por este momento. Primeiramente agradecer a Deus por ele oportunizar esse momento, porque tudo é graça de Deus. E agradecer também esse reconhecimento, viu Brito? Você que no Itapajé, quando fazia, estudava em Sobral, lembro muito bem. Às sextas-feiras você vinha da aula lá no cursinho de Itapajé e com o investe. E você foi aluno dele, assim como com o Zaga também. E eu, assim, sou muito grata por este reconhecimento, tenho certeza que se o Elinardo estivesse vivo, estaria muito feliz. Porque Tejo Soca foi a terra em que ele escolheu, realmente para viver, para morar, como ele mesmo dizia. Tejo Soca é um país. Não sei como ele dizia isso, mas ele falava muito isso. Então, eu realmente amava Tejo Soca. Sou muito grata também por este reconhecimento e pelo amor de Tejo Soca, do povo de Tejo Soca. Com ele e o acolhimento conosco. Nós passamos a morar, fixar a residência aqui em Tejo Soca. Então, assim que Deus abençoe você, viu Brito? Parabéns pela sua gestão, pelo trabalho que você realiza. Parabéns. Que Deus lhe abençoe e te dê muita sabedoria. Eu muito obrigada. Nesse momento, eu queria convidar a dona Fátima. Fátima, por gentileza, permaneça aqui com a gente no palco. Pedir ao prefeito Breitinho para lhe passar as mãos, juntamente com a primeira-dama Regina, lhe passar as mãos uma placa que homenageia o seu saudoso esposo, Elinardo Martins da Silva. Nesse momento, o prefeito...